Quem é fã de coxinha aí, levanta a mão. E coxinha sem massa, levanta as duas, gente, porque é maravilhoso. Eu vou trazer hoje uma receita de coxinha sem massa, só recheio. Muito bom, fácil de fazer e muito rápido. Anota a receita e os pulos do gato que tem bastante, hein? Vem comigo. Eu tenho aqui 400 gramas já do frango, gente. Já tá cozidinho, desfiado, com um pouquinho de sal, tá bom? Tá prontinho aqui. Cheiro verde, cebolinha, salsinha, a gosto. Esse daqui é aquele requeijão tipo catupiry, tá bom? Uma xícara, mais ou menos aí vai umas 300 gramas, tá bom? Margarina ou manteiga, porque eu gosto, o sabor fica muito bom aqui no frango. Um pouquinho de sal. O alho, se não for ralado, ele tem que ser bem picadinho. Um pouquinho de colorau. Aqui tem um temperinho também, qualquer temperinho, pode ser aí pimenta do reino. E uma cebola bem raladinha. Então eu vou iniciar aqui, lá no fogo, e vou temperar esse frango. Eu vou colocar aqui, ó, a manteiga ou margarina, que eu acho que dá um sabor especial no frango, gente. Fica bem gostoso mesmo. E já coloco também o alho, pra começar fritando. Eu gosto de fritar o alho primeiro. Eu gosto de colocar o alho primeiro, por quê? Porque ele dá uma fricadinha. Não precisa deixar queimar, ó. Tá branquinho ainda. Já coloca a cebola ralada. E mexe bem. Nessa hora, eu já coloco também pitadinha aqui de colorau, porque vai colorir a cebola. Não vai ficar com pigmentação depois lá no recheio, né? Então já coloca aqui, ó. Tudo bem fritinho, já coloco também o frango, gente. Mexe bem. E tempera com sal e alguma pimentinha. Já desliga o fogo, porque não precisa cozinhar mais nada, gente. Tá prontinho. Acrescenta também o cheiro verde. Mistura bem. Agora é só deixar resfriar, pra poder misturar aqui o catupiry ou o requeijão cremoso, tá? Vou deixar resfriar só um pouquinho, pra poder misturar aqui o requeijão. E aqui, gente, olha como é bem firminho esse requeijão, né? Então pega um requeijão bem firme, porque agora eu vou começar a misturar o frango. E é ele que dá a liga aqui no frango, tá? Olha só a liga que deu aqui, gente. Então, agora é pegar uma porção e vou enrolar. Passa um pouquinho de óleo na mão, já deixa untada, um pouquinho de massa. E eu vou enrolar aqui como uma coxinha. Pode fazer primeiro uma bolinha e depois aqui, ó, acertando. Olha só, gente, que lindo. Aqui também no prato, ó, passa um pouquinho de óleo. E aí eu vou fazendo as coxinhas, deixando aqui. E depois de todas prontas, eu vou empanar elas. E aí E aí Vou fazer aqui em um empanamento. Então, eu tenho duas claras, um pouco de farinha de trigo e farinha de rosca aqui. Gente, nessa clara, eu vou colocar um pouquinho de água e uma pitadinha de sal, só pra ficar mais fácil, tá? Pra ela ficar mais diluída. Bate um pouquinho pra misturar. E agora é só passar primeiro aqui, ó. Passo a coxinha primeiro na farinha de trigo. Vou fazer uma capinha nela, né? Porque ela não tem massa, então eu preciso fazer uma capinha, tá? Agora aqui nas claras. E já aqui na farinha de rosca. E olha só, gente. Olha a perfeição disso. E aí E aí Vou fazer o teste aqui com uma coxinha, tem que estar a 180 graus aqui. Gente, eu tenho essa farinha aqui, ó, aquela farinha panko, essa daqui, tá? Porque eu acho que fica bem mais bonito, vai ficar muito mais crocante a casquinha e eu vou passar nela aqui agora. Então eu passo de novo na clara, tá? Na clara com um pouquinho de água e passo aqui nessa farinha, porque eu fritei uma e não gostei do resultado. Óleo 180 graus. Gente, olha que lindo! Compensa, viu? Coloca nessa farinha aqui porque fica linda. Dica de óleo. Olha só, muito cuidado. Esse tipo de coxinha, por ela só ter massa, só ter recheio, né? Só tem recheio nessa coxinha, ela frita muito rápido, tá? E eu utilizei a farinha panko porque eu fritei a outra e não gostei. Ficou estranho, uma cor feia. A farinha panko, ela frita na hora. E pra você saber que é muito rápido e o óleo tem que estar bem quentinho, dá uma olhada. Você vai fritar agora no tempo real. Eu coloco a coxinha e em menos de 30 segundos ela fica pronta. Eu tô deixando em tempo real pra você ver que é rápido mesmo. E não coloque muita, tá? Porque, ó, não coloque muita coxinha no óleo. Porque ela pode sim estourar. Coloque de pouco em pouco o óleo bem quente e é muito rapidinho. E agora eu vou experimentar isso aqui porque o negócio é bom demais. Vamos lá, gente? Ela tá quentinha, super crocante. Hum, cheiro bom, cheiro disso, cheiro disso. Olha isso, vamos lá, ó. Hum, nossa, fica uma casquinha envolta. Nossa, hum, meu Deus do céu, tão molhadinha por dentro, uma casquinha por... Olha isso, olha bem de pertinho isso daí que eu vou mostrar pra você, não é possível. Você precisa ver bem de pertinho. É sensacional, gente. Olha a cremosidade dessa coxinha. E agora é só comer? Hum, hum, que crocante. Muito bom, nunca mais de fazer outra coxinha, minha. Gente, tchau. Eu vou ficar aqui comendo. Vou trazer mais receitinhas assim, de salgadinhos pra vocês, porque eu sei que vocês adoram. Bom, ó, um beijão, tchau, tchau, porque eu tenho um prato de coxinha aqui pra comer. Tchau, pessoal. Até a próxima. Hum, bom. Tchau, tchau.